ganhamos ai, caralho, é nóis comics, nossa, nunca vi os caras querem ter, mas não consegue, né mano fala rapaziada, pecado é máfia cês tá ligado, né mano rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês uma dica de como você ganhar muito fácil aqui no modo saque, beleza galera é um modo que tá meio abandonado, pouca gente curte, tá ligado, mas é muito da hora mesmo, cara, se vocês quiserem, sei lá não sei, mano, eu sei que tem muita galera que joga, que gosta, inclusive eu tenho muitos amigos aí que jogam, que curtem muito a galera da Liga da Justiça lá molequeada fechamento aí, e eu resolvi fazer pra vocês esse vídeo aqui pra poder ajudar, tá ligado que no Youtube só fala de Iberó Royale e tal, é um modo bem popular, né todo mundo curte, mas o saque também tá conquistando bastante público aí, mano, um modelo da hora, tá ligado bem legal, como se fosse um mata-mata em equipe num mapa gigante, né mano com o objetivo que você somar a grana, né então, primeira dica que eu vou trazer pra vocês é o seguinte, galera sempre coloquem sangue frio nas classes beleza, independente da classe que você gosta de usar você sempre coloca sangue frio sangue frio ele ajuda quando aquele, as aviões aparecem lá, tá ligado que geralmente é quando alguém bate um milhão que dá uma prorrogação, então alguém que compra ele aqui na loja fica aqueles aviões voando com dinheiro, tá ligado atirando em todo mundo o sangue frio não deixa que aqueles aviões te rastreiem no mapa, tá ligado então eles não atiram em você beleza, rapaziada vai ajudar muito na gameplay aí você viu no começo aqui da gameplay que eu usei sangue frio na minha na minha classe, beleza nessa gameplay aliás, eu escolhi essa gameplay porque eu peguei a medalha máxima que eu acredito que seja medalha máxima nesse modo que é a Onix o time que eu tava jogando conseguiu me somar dois milhões e meio bagulho assim, tá ligado e vem essa medalha foi a mesma medalha que eu já conquistei nesse modo até hoje foi mesmo, rapaziada por isso que eu escolhi essa gameplay é... um jeito bem fácil pra você que quer pegar só vitória aqui no modo saque assim, ah, você quer pegar vitória, PK que eu só... eu não sou muito bom em pegar aqui eu não jogo muito assim não tenho muita habilidade em pegar aqui mas eu queria jogar um modo saque e pegar vitória, tá ligado que às vezes o cara desiste de jogar esse modo porque não consegue pegar vitória que aqueles maníocos se matando esse modo aqui é bem rush, né mano os cara treta mesmo porque morre e volta então foda-se os cara age como se não tivesse amanhã, beleza e aí é por isso que eu gosto particularmente é por isso que eu curto, né mano Battle Royale, às vezes eu tô jogando, tá ligado pego bastante kill mas aí eu morro com umas naipada lá da casa do caralho não sei nem quem foi o cara foi agachado que eu não vou ver lá o... eu vou ver quantas que o cara pegou, mano a cabineira do lado ali e o cara pegou uma kill só que foi aquela kill que ele pegou em mim, tá ligado uma fuck kill, mano o cara ficou 20 minutos sentado numa casinha esperando alguém passar é... desse jeito, galera é... nós vamos lá, né sem choro é... aí como eu tava dizendo eu decidi colocar essa gameplay porque é a maior medalha do game e nessa gameplay foi o seguinte ela vai ajudar muito a você que não tem muita habilidade em kill, tá ligado que não... não tá muito familiarizado com o game e é uma ótima dica também, galera ah PK, quero pegar a vitória vamos lá então vamos que... não vamos esquecer também tô me embolando tudo aqui, mas eu espero que tenha pra vocês entenderem a primeira dica é colocar sangue frio em todas as classes, firmeza a segunda dica que eu tenho que dar pra vocês é lutear, mano é... o contrato é bom, tá ligado mas o contrato ele ajuda depois que você completa um milhão ou então você faz o seguinte a melhor tática é o seguinte você... um... nesse modo que tá agora são... é um... é trio quando é quarteto é mais fácil ainda é trio vocês dividem sua equipe, tá ligado vocês vão ver na gameplay aí vai ficar dividida a equipe em algumas partes do mapa vê aquela parte que você gosta mais, tá ligado e ali você cai lá e balutiano, galera balutiano, balutiano, balutiano abrindo caixinha sempre abrindo caixinha pegando dinheiro no canto balutiano, balutiano quando você vê se ele bateu um milhão é muito rápido nessa partida aqui menos de 5 minutos o nosso time já bateu um milhão, tá ligado foi assim, ó muito rápido mesmo beleza, galera e... depois desse passo você bateu um milhão aí vocês juntam a equipe, né ou então quando tiver quase batendo um milhão aí, 700 mil vocês reúnem a equipe tem que ficar todo mundo junto porque vocês vão bater o primeiro lugar lá e vai ficar todo mundo caçando vocês, mano tá ligado os caras vão ficar tudo caçando então não tem jeito a gente tem que... ser um protegendo o outro nesse modo também por conta disso porque os caras respondam muito rápido beleza bateu um milhão, galera aí vocês procuram como eu já disse reunir e fazer objetivo porque o dinheiro vai ser muito mais rápido enquanto os outros caras estão notinhando pra poder manter um milhão você compra no objetivo é daquele salto tá ligado grande na farmagem de dinheiro beleza, galera mano e é muito fácil pegar a vitória pegamos assim puf, tá nessa partida pra vocês terem noção se eu peguei 3 kills foi muito geralmente eu vou pegar 20 kills ou mais, tá ligado mas se eu peguei 3 kills foi muito, galera e é isso aí, mano eu espero que o conteúdo ajude vocês aí, tá ligado fique com o hashtag gameplay pra vocês entenderem melhor que eu acabei de passar pra vocês eu não gosto muito de alongar meus vídeos pra não ficar aquele clássico chato, né e é isso aí tomara que ajudem quem não foi inscrito se inscreve no canal pra abrir fortalecer tá ligado fazendo os canal crescer ainda mais tá ligado quem já é inscrito eu agradeço de coração aí quero mandar um salve pros meus amigos aí que são fechamento aí que sempre tô jogando comigo quero mandar um salve pro Beednight quero mandar um salve pro Neves são os caras que são crack aqui no do SAC, tá ligado os moleques da Liga da Justiça lá todo mundo, mano os caras tá ligado quem joga com nós sabe que eu tô falando deles, os caras são bons representam aí a nós, mano só vamos e também quero mandar um salve pros inscritos fiéis aí pro pro John pro John da.30 aí que me já me ajudou pra caralho botou até a avó dele pra se inscrever no meu canal aí, tá ligado pro Adaiuto, né mano o baguncinho aí moleque é fechamento demais, mano tá ligado ele compartilha meus vídeos é o primeiro a comentar tá ligado o Gil também salve pro Gil, mano você é louco, mano salve pra todo mundo aí, mano que é inscrito aí só agradece firmeza, galera e é isso, mano tamo junto valeu eu espero que ajude vocês no vídeo aí salve pra me sacar a sua daí, galera pro seu lado aí, ó vem, me sacar a sua o segundo tá lá embaixo esses helicópteros que fica atirando como que eu faço pra solicitar eles? eles aparecem no game mas pra solicitar tem como comprar na loja eu não acho melhor nem comprar tá ligado pra tirar de dinheiro plant aliado acima começando barredura a gente vê que tá segurado aqui na minha casa e tá tirando eles aí que dá dinheiro também boa vamos destruir eles vamos lá vamos lá A gente não vai retirar o alto da caçada. A braga é a gente que tem que fazer com o meu. A gente não vai retirar o alto da caçada. A gente não vai retirar o alto da caçada. A gente não vai retirar o alto da caçada. A gente não vai retirar o alto da caçada. Eu vou pegar a caçada. O pacote de ajuda é marcado. Caraca, cadê as caças? Ai, vai voar de novo que vai diamante. Pera ai, o cara está aqui em cima. Ah, rapaz, ele não morre não. Não, mas você tem que esperar ai, mano. Deixa eu ver o cara, velho. Tô pegando, tô pegando, relaxou, relaxou. Salva ele, salva ele. Salva ele, salva ele. Ah, mano, salvou o cara ai. Ai, se pegar esse, nós ganhamos. Já era. É que você demora muito, caralho. Já tá pegando agora. Esses caras aí, tá cheio de dinheiro. Esses caras que me mataram. Tá chegando, tá chegando. Vou pegar ele lá. Tô pegando aí. Já foi? Aqui, ó. O cara tá ali. Eu vou pegar ele aí. Ganhamos já. Soldado inimigo a caminho. Alvo derrubado. Tô tomando, tô tomando. Cadê o verde? O verde está olhando pro outro lado, mano. O verde está olhando pro outro lado, mano. O cara tá aqui, mano. Ae, cara, isso ai, mano. Ganhamos, velho. Caralho. Nois, velho. Comix. Nossa, nunca vi. Tira o print já. Tira o print já. Tira o print já. Tá louco. Meu aplicativo demora muito pra tirar print, velho. Na moral. É dinheiro pra porra, mano.